Uma situação que chamou a atenção quem passava ontem pela Barra, um princípio de incêndio em uma embarcação e 14 pessoas aí envolvidas nesse processo. Isso tudo fez parte de um simulado, você está vendo nessas imagens. Esse simulado foi executado pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, com o grupamento aéreo da PM, nessa terça-feira, na Barra, aqui na capital baiana. Olha aí essa imagem. Esse treinamento é parte da preparação para o trabalho durante o Carnaval. A ação contou com a participação de três embarcações, ainda uma moto aquática, com um efetivo de 76 profissionais envolvidos nesse simulado. A Transalvador também participou fazendo o ordenamento do trânsito durante essa ação. Está aí, portanto, esse treinamento realizado ontem. Se você passou pela Barra, não sabia o que estava acontecendo, foi esse simulado aí, que realmente é como se estivesse acontecendo naquele momento a situação. É assim que funciona o simulado, que envolveu mais de 70 profissionais na região da Barra.